Abertura 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Tchim! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 o que é isso? se você for? o que é isso? 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 é isso? ele espera que ele não vai ter. o que ele vai ter? ele não vai ter que ir para o trabalho Tchau, tchau, tchau. Aroom, 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 aroom. Comporta-te, comporta-te, comporta-te Comporta-te, comporta-te Comporta-te, comporta-te Comporta-te, comporta-te Comporta-te, comporta-te Comporta-te, comporta-te Comporta-te, comporta-te, comporta-te Comporta-te, comporta-te Comporta-te, comporta-te Comporta-te, comporta-te Bene, bravo Costino Comporta-te, 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 comporta-te Comporta-te, 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 comporta-te Comporta-te, comporta-te, comporta-te A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, coboro, coboro, coboro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Oi, Lucas. Aplausos Não se desce, não se desce. é bem 1, 2, 3, 4, 4, 1. Boa noite. 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 Amém! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Dami 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 Dami